A Associação dos Aposentados Pensionistas e Idosos de Ribeirão realizou hoje de manhã um ato público em protesto contra a possível reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Entre os principais pontos do ato estão desvinculação do reajuste do salário mínimo da Previdência, aumento da idade para a aposentadoria e transformação do ato em algo conjunto, pois todos um dia precisarão do benefício. Foram distribuídos panfletos e os manifestantes usaram uma caixa de som para chamar a atenção de quem passava. Nós estamos trabalhando no Brasil inteiro, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal e pedimos para que todos os trabalhadores, todos os aposentados, pensionistas e idosos, As famílias em geral se unam em torno de conseguir convencer os deputados para não cometer esse crime hediondo contra os idosos.